Música Olha só, tem que ficar um meio aqui pra segurar a salona aí, fica aí, ó Música Departação do trio Tô nem em condições de falar, gente Sua voz aqui Essa hora da manhã, não tem como Daqui a pouco a gente começa É isso, que é aqui na Globo News Vamos direto pro centro do Rio de Janeiro Chama a Cecília Flech, que tá lá no fervo, olha só Fervo da Luz, Cecília Fervíssimo Luz com uma trio andando e uma multidão seguindo essa gente Dá uma olhada na quantidade de gente que tem aqui no centro do Rio de Janeiro É muita gente, vamos ouvir Tá tentando vir aqui pro meio da banda, pra gente ver um pouquinho do que que acontece aqui no meio do trio Música Olha aqui, ó Eu tô aqui, ó, galera Olha eu aqui, ó Vamos ver se o Rui mostra pra gente, vem Música 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 Vem aqui, ó Vem aqui, ó Nós estamos com os cantores aqui no centro Vem cá Música Ferro do Rio de Janeiro Ferro da Luz As imagens a gente transmite pra você ao vivo Assinante, só pra avisar Quem dá o apoio de voz pra Luz de Mila é essa soma aqui, ó A Cecília continua lá com o pessoal em cima do trio Mas é isso, gente A gente transmite as imagens pela internet Às vezes dá uma cruzada Às vezes tem gente que passa na frente Porque imagina só o aperto que tá ali, né Muita gente querendo curtir esse carnaval Mas é a nossa equipe toda na rua Tentando aí trazer pra você toda a alegria Toda a imagem do carnaval de rua Em todo o país